Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo Quando se trata de conquista, você é o resultado do seu esforço, não da sua sorte. Pessoas rasas acreditam em sorte e circunstância. Pessoas fortes acreditam em causa e efeito. Isso é algo que todos nós temos que nos apropriar. Todos nós temos que entender que a nossa vida é a soma das escolhas que fazemos. Tudo em nossa vida é uma escolha. Mesmo acreditando ou não que podemos crescer e melhorar, essa é uma escolha. Você decide. Hoje, não há evidência empírica em sua vida de as coisas são boas ou ruins. Você simplesmente decide como vai ver algo. Você pode ver que uma perda catastrófica em sua vida é fortalecedora porque há algo para você aprender. Ou você pode simplesmente ver a perda. Você decide o que vê e quando percebe que a vida realmente tem a ver com causa e efeito. E as coisas que você decide ver, as coisas nas quais você decide se concentrar, determinam a própria qualidade de sua vida. Porque se você decide ver em tudo fracasso, a perda, a dor, o sofrimento, então você vai ver em todos os lugares. Mas se por outro lado, em tudo, em cada falha, você escolhe ver a oportunidade, você escolhe ver a lição, de repente, tudo parece possível. Mas se você está lutando contra isso, se você está empurrando para trás, se você está tentando ver como você é uma vítima, em vez de tentar ver como você ainda está no controle. Se é isso que você escolhe ver, você sempre será retido porque está olhando para o mundo através da lente do pessimismo. Você está olhando para o mundo através das lentes de como as coisas são impossíveis, como elas não estão indo para o trabalho, como as coisas estão quebradas, as frustrações, e é aí que você vai viver. Depois de entender que você vive dentro de suas escolhas, então você percebe como é importante fazer escolhas melhores, escolhas que o conduzem ao seu objetivo, que no final do dia, é como você deve julgar tudo. Uma vez que você é a pedra angular da sua vida, tudo se torna possível porque, de repente, tudo depende do controle. E você é o único no controle. Einstein disse que a decisão mais importante que qualquer ser humano tomará é se você vive ou não em um universo amigável ou hostil. Ele chamou isso de uma decisão. Começa a mudar a viação do seu cérebro. O simples fato de você pensar em algo diferente é que muda a sua constituição física. As escolhas, as decisões, a causa e os efeitos na vida são tão reais que afetam sua fisiologia. E aí, my people, tudo bem? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Esse vídeo incrível. Eu gostaria de dizer para você que a nossa meta são 10 mil likes nesse vídeo. Então, nos ajude. Senta o dedo no like e ajude a gente para ter essa meta super especial. Tem também aqui, link na descrição, todas as informações sobre o programa que tem mudado a vida de muitas pessoas. São mais de 3.500 pessoas que já adquiriram metamorfose em 21 dias. E o próximo, claro, pode ser você. Comente. Os seus comentários são importantes para que a gente tenha relevância também aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.